Música 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 Jodin'o'kei manas haye Bojundin nahi jahate Música Jodin'o'kei nade haye Bojundin nahi jahate Jodin'o'kei manas haye Jodilien dho O, no, no heads descovar E na te E na te E na te Em monde bear Nada Poem beer Et わ ückt Nada De Hey! Mr. Policeman, I don't want no trouble I just wanna drop my jaygolin down to the floor Hey! Mr. Policeman, I don't want no trouble I just wanna drop my jaygolin down to the floor No arrest by my mind of it Down to the floor Não já nem logo me, coisa que tu me liga Não já nem logo me, coisa que tu me liga Coi tu hooga, tu me liga É sopna, é sopna, é sopna Dil me sacha é, piaja é, piaja é, piaja é Minnangaiu, udes sopun, ugo strana, afesa ao bom Minnangaiu, udes sopun, ugo strana, afesa ao bom Dinsumade, lobi mi, endei wani, brasa mi Quansa mi, mi canta ki, milopi yusote Dinsumade, lobi mi, endei wani, brasa mi Quansa mi, mi canta ki, milopi yusote Ai, 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 suku-suku Ogeya, ilmera, suku-suku Ai, 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 suku-suku Ogeya, ilmera, 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 suku-suku O fala é Badi doce Se ae Pai ar O fala é Ape na Loya Do Pai ar O fala é Badi doce Se ae Pai ar O fala é Pai ar O fala é O fala é Pai ar O fala é Obrigado.